Quando o ar da discórdia apagar o fogo da esperança e a face da terra for banida pela fúria da água, custarão apenas um elemento e um dilema. Salvar o mundo ou a humanidade? Você foi escolhido para salvar o inocente de mim. O que você quer? A justiça. O que eles são? O que? O que você quer? Você não sabe, Márcia. Nós construímos um arco. Tudo o que está restado da criação vai estar dentro dessas ruas. O Criador destrói esse mundo porque a corrupção está corrompida. Noé, dia 21, sábado, 10 da noite, na superestreia do Telecine Premium. Este e mais de 1.500 filmes no Telecine Play.